Anda falando por aí que se livrou de mim E todos os seus namorados eu fui o pior Quando me ver na rua vai cortar caminho Pra não estragar o seu dia, a distância é melhor Não quer me ver nem banhado de ouro Me bloqueou, tá com raiva de mim Mas não consegue ficar um minuto Sem falar o meu nome mesmo eu sendo ruim Mas já ouvi boatos que você chorou Não tá nada bem com seu novo amor Tá quase de morada na mesa de um bar Uma dose já basta pra se declarar E você quer voltar atrás Você quer voltar atrás Anda falando pras amigas que me esqueceu Mas quando a cachaça entra a verdade sai E você quer voltar atrás Você quer voltar atrás Anda falando pras amigas que me esqueceu Mas quando a cachaça entra a verdade sai